Olá, meu nome é Fábio Panunzio e eu sou o editor responsável pela TV Democracia. Estou aqui para apresentar para vocês a TV Democracia. Ela é o produto de um sonho, de um grupo de jornalistas que sonhem de grandes veículos de comunicação do país. Todos nós provados, corretos, éticos e preocupados unicamente em servir à sociedade. A TV Democracia é um canal essencialmente jornalístico, mas que também abre espaço para grupos identitários como, por exemplo, a comunidade LGBT, os movimentos ambientalistas, os agentes culturais vítimas dessa enorme caça às bruxas. Enfim, há todos os que têm aquilo que dizer, mas que ainda não dispõem de canais à altura das suas demandas por cidadania e inclusão. A TV Democracia é um canal sem posição editorial. Não é o CNPJ, que está aqui por trás do nosso jornalismo, que vai editar uma posição única, como se pensar de uma determinada forma fosse uma prerrogativa para o que se pretende falar por aqui. Não é. Na TV Democracia, cada um de nós é dono da sua própria opinião. E isso só se dá por respeito à adversidade. E pelo reconhecimento de que quem pensa de maneira diferente tem, sim, legitimidade para participar do debate político e que, por isso, precisa ser respeitado. A TV Democracia não tem linha editorial, mas tem um princípio, um conjunto de princípios que iluminam o nosso caminho. E o mais importante deles está prescrito nos dois códigos de ética dos jornalistas. É aquele que nos obriga a combater toda forma de autoritarismo e arbítrio, especialmente aquele que tem como objetivo calar a liberdade de expressão. A TV Democracia foi criada para ser um veículo alternativo importante e respeitado. E, para isso, quero manter a maior distância possível do anunciante venal, que é aquele que compra espaços publicitários, mas que tem o objetivo de interferir em conteúdos editoriais. Aqui, isso não vai acontecer. Você jamais verá uma matéria paga, jamais verá a nossa pena alugada, a nossa atenção desviada para qualquer causa que não seja o legítimo interesse da coletividade. É por isso mesmo que nós precisamos da sua ajuda. Quando você se torna membro do nosso canal, quando faz uma assinatura no Apoia-se ou doa um superchat, um supersticker, você está nos ajudando a dar solidez a essa proposta. Aqui na Democracia, a gente trabalha para você. Aqui, você é o nosso patrão. E aqui, você tem o nosso patrão. Aqui, você tem o nosso patrão. Aqui, você tem o nosso patrão.